Bora Léo! Obrigado por ter vindo, tô começando minha loja agora. Gente, obrigado! Patu! E, Dani! Patu também! Cadê o Léo? Você é meu parceiro! E aí, Leao? Se liga! Meu boné da minha loja. Chave! E aí tem camiseta, XG, quero ver você usando, tá bebê, de verdade, você M, você GG, e pra você eu peguei uma G que eu pensei que você ia querer mais de onda, pode sair, ou não, você quer que eu toque, não é aqui ó, acabou, mas lembrando que entrega pra todo o Brasil, se qualquer coisa é só, só pedir lá no site, meu irmão, mano, de verdade mesmo, muito obrigado gente por terem vindo, gostou, essa daqui é minha, muito chata, Negra, você chegou a viagem, tá, desigualdade mesmo, quando for pra São Paulo, já sabe, dá aquele salve, valeu, Léo, tamo junto, Léo, família, agradece aí, certo, mano, queira, tá tomando os olhos, os caras fãs, ó, jogada da Hornet, que gostou, Dani? Ah, eu gostei, ó, e o Bonézinho tem tudo também, esqueça tudo, rapaziada, eu fiquei muito feliz, agora acabei, mano, é oficial, minha loja tá lançada, Bruno, passava, já tá com isso aqui, ó, camiseta, Bonézera, esquece, Esqueça tudo, meu parceiro, mano, já, 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 já não, já, até o salve, já tá com o link, meu parceiro, acabou de chegar o produto Ih, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Léo da Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje é um vídeo muito especial pra mim, Porque hoje, nesse exato momento, está inaugurando a minha loja nova, rapaziada, você tá doido, meu parceiro? Nossa, de verdade, ó o Renan, ó o Bonézera, ficou bonito, hein, Thiago? Nossa, Thiago, meu céu, olha aí, ele é reto, eu já dobrei ele, já deixei, mano, ficou muito massa, rapaziada, vou mostrar pra vocês Eu tô me sentindo no terceirão, mano, quando todo mundo tava com a camiseta personalizada, ia pro colégio, era aí todo bomzinho, Ficou muito, muito massa, legal, mano, aqui ó, minha logo, LR, Léo Ruiz, mano, tá escrito Hornet aqui, Léo da Hornet no detalhezinho aqui em cima, Mano, olha que massa, velho, ficou, velho, ó isso aqui, o Bonézera, olha isso aqui, mano, login do YouTube, dos caçadores, É, ó, mas quem for comprar, tipo, ele vem a barreta, aí a gente entorta se quiser, né, se quiser, quem gosta é, é, isso, ele é moldável, não, é pra todos os gostos, Eu gosto dele, na verdade, assim, mano, você ficou muito chave, ó, de verdade mesmo, vem vocês três que já estão com a roupa aqui, mano, olha isso aqui, meu Deus do céu, olha isso, gente, De verdade mesmo, rapaziada, vocês gostaram do meu kitzão, juro, legal, mano, gostei que é grande, tipo, o bagulho é pato, É estiloso, é estiloso, eu queria uma coisa, tipo, mais... Tipo, SKM, tá ligado, é bem estilosão mesmo, Léo, do jeito que você é, do jeito que você é, do jeito que você é, Tipo, ah, o Renato tá com o kit inteiro, ó, com shorts, com a bermuda, né, com a camisa, com o boné, mano, tá muito massa, Rapaziada, essa aqui é minha loja nova, mano, vai ter loja, todo mundo, loja, mano, que massa, todo Brasil, rapaziada, Se você quiser usar um kitzão igual o que tá usando, e é legal que essas roupas que você pode usar, tipo, no dia a dia, Se você tiver uma hora lá no Amazonas, tá ligado, alguém vai tá usando sua peita, isso que é o da hora Isso, as pessoas vai tá... Se vai em qualquer lugar do Brasil, vai ter alguém usando uma peita sua Tá feliz, mano, juro Tá feliz? Tô Não, não é só eu não, viu, essas aqui, ó Tem muito trabalho por trás Muito obrigado, meninas, vocês são incríveis Olha como o chefe fica lá, o chefe só fica lá sentado É isso que eu falo, por sentar essa... Não, mas isso aqui... Dani, obrigado por ter corrido atrás pra mim, de verdade A Dani fez o corre da loja acontecer Ela só vinha com as ideias que ela sabe que eu gosto Com a marca e os detalhezinhos que eu falei que eu queria Ela foi montando No off, você experimentou várias roupas até chegar no quê? Eu queria Mas até agora você não vestiu... Não A sua Não, eu quero, mano, eu quero vestir agora a minha própria marca, tá ligado? É, você tem que colocar Pra você fazer uma G, pra ficar soltinha, uma G Uma G Uma G, vamos lá, ó Mano, eu vou colocar a roupa aqui agora, vamos... Ai, 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 cheguei a minha vez O quê? Ó Opa, essa é a modelo... Essa aqui, lembra que você não postou? Aham Você falou, eu quero tudo preto E essa a gente vai deixar com você Pra você lembrar, ela é uma piloto É uma piloto, ela passei assim também, Tia, agora O Léo não aprovou o tom Vamos ver como que ia ficar, Léo? Vamos Ó, esse aqui ainda não tá pra venda, rapaziada Mas se um dia vocês quiserem, pode tá Porque eu preferi o kitzão todo preto, tá ligado? Fica basicão, fica legal Ficou só um pouquinho rosa Poucos gostam Poucos vão querer assim, né? Assim, ó, todo preto com rosa Estilo E a calça, ele tá com a calça da árvore também, ó Ficou massa, hein? É seu, tá? Eu gosto dos pilotos, porque é só você que tem Só eu que botei esse aqui, meu parceiro Deixa eu ver Olha isso aí Nossa, ficou muito massa É um detalhe, mano Mano, ficou muito massa Vira aí, Gui, de costa Ah, mano, ficou massa, véi Olha isso aí Login, mano, do YouTube O Léo da Haunted no detalhe aqui do lado, ó Mas é legal que até dentro é caçador de lenda, né, mano? Até que dentro o bagulho é dos caçadores, ó Eu amei Ficou legal, de verdade Ficou muito detalhado, Léo Mano, deixa eu colocar a roupa aqui Porque, véi Eu vou dar presente pra todo mundo hoje Ah, eu tava numa correria hoje, rapaziada Aqui eu falei, mentira que minha loja tá pronta Eu vou gravar o vídeo agora, mano Tipo, eu queria ter feito uma super produção, tá ligado? Mas eu falei, mano, quer saber? Vai do jeito que tá Você gostou? Muito! E olha aqui Ele tem a loja dele Ele já mandou Olha lá, meninas O Thiago falou que quer a roupa dele agora Eu não posso tentar ir? Ô, invejazão Mano, gostei Léo, sua bermudinha Vou colocar, gente Eu vou colocar aqui agora, ó Eu acho que tinha que ficar no botico aqui, ó É bonita, né, mano? Detalhezinho, né? Você e o Gui são os primeiros a ter a roupa completa O Renan até hoje só teve o moletom Só isso Mas o seu moletom, você sabe o que tá fazendo? O seu usar tá fazendo A senhora quer fazer o boné, mano Boné Nossa, ficou muito... Eu achei, tipo, ficou bem... Time de beisebol Ficou bonito, hein? Ficou bonito pra caramba Nossa, eu vou colocar minha roupa Eu achei que isso aqui era Léo da Hornet Não, é Léo Ruiz É Léo Ruiz É Léo Ruiz Eu falei, ah, não vou colocar Léo da Hornet Eu vou colocar só um detalhezinho Sim Aqui em cima Eu acho que isso ficou só uma sua cara, isso aqui Ficou tipo fashion, né? Fashion Ficou tipo... Não, ficou tipo style Tipo só um detalhezinho Dá pra sair na balada, dá pra sair no shopping Né, essas coisas Dá pra sair em qualquer lugar Sim Vai ter que ter umas muitas dessas, viu? Dá pra fazer um exame de fezes Oxi Não entende? Pra tudo mesmo, né? Dá uma balada, dá pra pichote, semis de fezes Tudo Pra tudo Ha! Léo e Renato Léo e Renato Léo e Renato Léo e Renato Aham Pô, lembra desse tênis aqui? Você fez pra mim? Aham Tá bom, tóta já, né? Uns quatro anos Eu lembro que eu fiz e eu te dei Léo e Renato Léo e Renato É, rapaziada, gostaram? Você tá doido, mano Tipo, amei, juro Ficou muito Você tem um? Eu não tenho um um eris desse rosa Ele vai colocar também pra ficar o combo, né? O combo completo? É Eu peguei tudo que eu tinha de rosa pra colocar Porque, mano Tem um eris ro dado bonito Bonitico, né? Opa Alto Descaçador de lenda Renato pintou, né? Renato pintou Legal Fizem que era da loja, cara Não, eu quero um pra mim, não Que Andeci, Otão? Quero um short, olha a camiseta dele Vou usar? Opa Mesmo? Lódico, eu uso Opa, então É nóis que usa? É nóis que usa? É nóis que veio Mano, muito, muito bom Gostou, Thiago? Pra postar, pra postar É nóis que veio, é nóis que tem É nóis que tá Ô, Boto, vem pegar seu boné, Boto Ah, não tem não Mano, de verdade mesmo Que massa, velho Mano, e como que vai funcionar a venda pra todo mundo Que quiser ter um produto meu da loja Provavelmente quando você soltar esse vídeo O link já tá no ar Ah, já vai tá aqui na descrição do vídeo? Já tá, então assim, essas são as únicas peças Agora, a partir de agora, a gente não vai fazer de novo Se você quiser, a gente vai pular outra peça pra você Outra ideia Esse é o legal, a gente sempre tá renovando Então assim, sempre eu falo, você tem que guardar suas roupas Porque depois não vai ter mais É isso que eu falo, esse boné e esse tudo mais, a gente vai mudar Porque a gente é de mudança, né? Nem sempre a gente tá igual Então, ah, vamos pra outro boné, vamos pra outro estilo Entendi Acabou, acabou Acabou, acabou Rapaziada, pelo que eu entendi, então O que você comprar, você vai ter E ninguém mais vai ter se acabar, tá ligado? Tipo isso, ó, coloquei aqui, ó Kit novo, Léo Ruiz Em breve pra vocês Que ainda vai ser colocado ainda, né? Isso O seu? Você quer um? Quero Periquito Ó, boné especialmente pra você De verdade mesmo, Boto Mano, eu gosto de desboné de abarreta, mano Boto, você vai usar? Eu não quero dar o presente Se a pessoa não vai usar É verdade Já vou, já vou fazer um story, ficar com ele Né, Elton, fala aí Ficou legal? Ficou, mano Ficou que ficou legal, mano E o pior que eu gostei O rosa com o preto ficou massa E também o detalhe na tua camiseta Eu também acho legal esses detalhezinhos Sem massa Eu tenho bastante camiseta E agora, você quer separar uma blusa com a sua mãe, do seu pai? Nossa, eu quero, hein Já avisa pra gente separar Tipo, ó, eu quero pegar uma blusa E um short pro meu pai E eu acho que uma... E um boné Tá, pode ir Pode falar Nossa, velho Que louco, mano Esse... Esse halogê é... É... Rapaziada De verdade mesmo Corre, compra Já adquiro o seu Porque é as minhas primeiras peças de roupa Eu não tenho dinheiro pra ficar gastando com roupa, não Eu fiz poucas unidades É Léo e Renato? É Léo e Renato, mano Ah, Renato Ah Eu me senti que ia ser um L e um H, Léo e um Hornet, né? Não, eu coloquei Léo Ruiz Tipo, Léo Ruiz, tá ligado? Porque... É... Meu nome é Leonardo Ruiz Aí eu falei, mano Eu vou colocar as minhas pedras do meu nome Porque eu acho que vai ficar legal Aí eu coloquei os... Os detalhezinhos de Hornet aqui Aqui No boné também Gostou, vai ver? Ah, caramba, mano De verdade mesmo? Agora eu pro presente Ô, louco, tamo junto Rapaziada Todo mundo aqui na casa vai gravar um story Falando que eu abri minha loja nova, tá ligado? Os produtos vão acabar muito, muito rápido São poucas unidades Eu não tô fazendo isso pra acabar tudo, não Eu não tenho dinheiro Eu tô testando se isso aqui de loja vai dar certo, tá ligado? Eu tô muito feliz que eu tô dando um passo a mais na minha vida E eu tô, tipo assim Vendo se vai dar certo, tá ligado? Então eu não investi muito nisso Tô falando sério Tem muita pouca peça Muita pouca unidade Quando eu colocar o link, mano Já corre comprar Ver se tem seu tamanho Porque, mano Vai esgotar muito rápido demais Então, véi Se você quiser um kitzão brabo Igual esse aqui que eu tô usando agora, meu parceiro Já vai no primeiro link na descrição do vídeo Você vai entrar no site do Renato Garcia Vai ter uma aba lá em cima Escrito Léo da Hornet Entra nessa parte, mano Coloca o seu tamanho O seu endereço E compra Faz inveja, rapaz Porque se você tiver esse kitzão aqui Eu duvido que alguém vai ter Porque vai acabar muito rápido Juro Ó, o Nata de prova Quando você fez o seu moletom Pra testar Igual eu tô fazendo aqui na minha loja Quantos dias que acabou? Foi com dois dias que acabou, Léo Acabou tudo Depois chegou mais uma remessazinha Porque faltou a etiqueta Mas, tipo, acabou tudo Acabou tudo Daí o pessoal começou a mandar no direct Pô, faz uma GG Faz mais SP Não tem como fazer uma Fez aquela leva Acabou, não tem mais Agora eu vou fazer a segunda de sangue Igual você Isso Essa edição aqui é limitada Tipo, acabou, acabou E a gente tá testando, né? Porque a gente não sabe, tá ligado? A gente não é esse nosso ramo, né? É Mas é legal você fazer um produto seu Você ver alguém vestido com a sua roupa, sabe? Então, é produtos, rapaziada Muito exclusivos, tá ligado? Limitado, né? Limitado Porque tem poucas unidades de boné Tem poucas unidades de blusa Poucas unidades de shorts Mano, se você não tem a grana Pra comprar o kitzão todo Mano, pega um boné, tá ligado? Isso Tipo Pega um cartão É Trinta dias Trinta dias Pede pra uma aniversário de Natal Adiantado É legal que você não tá comprando Tipo, só pelo Léo Ah, vou comprar por causa Não, porque é uma roupa boa mesmo Uma roupa gostosa, né? Uma roupa que você pode sair Com qualidade O pessoal até vai perguntar É, não é o cara da qualidade Isso Gostou? Eu gostei Nossa, a qualidade dessa blusa E dessa... Desses shorts E, mano, esse boneco Todo mundo faz nessa marca É É uma marca especial, mano Exclusiva A Dani fez escolher a dedo Sim Tipo, então é um boné Ó, você não é amassado Você que é o cara do boné? É, mas eu não gosto de boné amassado, rapaziada Quando eu compro um boné amassado Eu fico muito chateado Então o boné vai chegar na sua casa Em perfeito estado Na caixinha bonitinho Bonitinho Com arco Bonitinho, sabe? Não vai vir uma caixa Em cima da outra Apertando tudo Que legal, ó Dos detalhezinhos, né? Essa dona de lenda, né? Eu acho muito legal essa etiqueta E é legal que uma collab junto com a loja, né? Sim Léo Ruiz E Herardo Garcia Ficou top, Léo, obrigado Mano, que massa que tá dando tudo certo Juro, juro, juro Tô encantado ainda Essa rosa foi uma tentativa, essa aqui? Essa aqui era pra ser Eu fiz uma preta e uma rosa Aí eu gostei mais da preta Eu acho que... Gostei mais dessa, né? Dá pra se usar em todo lugar É, mas é massa, né? Dois, três dias sem parar Não suja Ô, véi Quer um boné? Memo? Ah, eu sei, sim Você, ó Minha loja vai ver aí De amizade? De amizade Você vai gostar? Passar certo no caixa Ó Precim, PC Precim Hoje Em duas vezes sem juros Você sabe quanto pra pagar? De graça Amiga, ó Amigo, caramba Dá umas essências na folhola Não, não, não você era mais nova Lá na monta É, não me dava nada, não Esse gigi que a minha cabeça é grande Aí, ó Coube Aê, véi Ficou bonitão, hein Combinou com você Ficou até mais novo Combinou com você, véi Combinou? Aham Ligado, tá, Leon? Ah, tô ligado, véi Muito bom Rapaziada, então é isso Quem que é? E com o Renato? Você não vai dar um creme? Não, o Renato tá merecendo, não Bom, rapaziadinha Renato não merece cortar o cabelo Bebeu, meu, que precisão Legal, mano Agora eu tô ligado quando você fez isso pela primeira vez Faça pra fazer o desconde-esconde Desconde-esconde Não, tá, mas aí você colocou Ai, melhor Espero que você goste Mano, peguei Boa sorte na sua nova caminhada Obrigado, bebê Saber que eu já faço isso daí em 2018, viado Nossa É tempo já, hein Minha irmã foi e tomou a loja de mim Ela é sua, não É minha, mas eu, pra mim, consegui uma camiseta É difícil É, isso aí, vai ter Pô, pra eu conseguir uma divulgação, impossível Verdade, mas é assim mesmo, a vida é assim, mano Negra, espero que você use, por favor É que todas as roupas que eu ganho fica branca e eu não renova Como assim? Hã? Você vai entender Entendi Não lava, né? Você usa, usa pelo menos, usa até acabar com tudo Usa Até que eu tô filmando bem, até É, realmente Assim é gostoso, né? As camisas do Renato, quando vocês fazem, são retalho A dos meninos que estão vindo agora, é pro culto novo Gostou? Olha, olha, olha Gostou? Olha, não fala assim dela Nossa, essa é a sorte Não, gostosa, né? Renato Gota 10 pra vocês, tá, menina? O que que eu acabei de entregar pra você? Bebê Dia loja de novo também Acabou de ser lançado, irmão Cadê? E eu? Aqui Juro? Caralho, é que chão É, vamos sair agora lá na hora Gostou, mano? Maravilhosa, gostei do tecido Você tá dando pra todo mundo, você sabe que... Acertaram agora Acertaram? Acertaram É que no meu vai, né? Espero que... Amém Não, a do fogo, você usou ontem, você gostou do jogo É, eu gostei Alguém tomou de mim? Você perdeu Ei, Dani A minha vida é perdida Você tá mandando sem camiseta no sítio lá Eu tava filmando bem, mas me deu um déficit Você viu que deu um déficit aqui Gostou? Amei É que toda vez de blusa, eu começo a brigar com a Dani Por que a sua blusa não é assim? Não, não é que ela me dá uma e eu perdo Aí, em vez de ela colocar 40 no meu guarda-roupa, não 40? A culpa é sua Eu vou te dar 40 a blusa dela Tá vendo? Aí, tá vendo? Aprendi, aprendi Ó, aqui é outro kit, esse kit esqueceu de novo Aí, ó, obrigado, Léo, ó Dá mais um, mais um só pra garantir Aqui, pronto Você vai usar, né? Isso Vai mesmo? É assim que vai a falência, viu, Léo? Obrigado É, você paga por cada um, viu? Eu tô pagando, você usa? Vou usar Ele perde todos na loja, mas ele não perde aquela regata da Adidas Não, mano, ela tá milizuza com você por causa disso Porque eu tenho seis Seis! Então me vê dez, Léo, paga dez pra ele Eu vou Que agora você sabe o custo Aham, cara, esse aqui vai usar, né? Bebê Mano, de verdade mesmo Foto Foto E era só o que faltava, bebê? Esse é o meu momento Esse é o seu kit, mano Coronado tá aí comigo, já faz malcota Meu cão era meio amigo, né? Nego, eu montei minha loja, irmão Eu montei minha loja Mano, só tem essas peças Pouquíssimas peças Essa foi a mais louca que eu vi até agora A mais louca de todo mundo, sacado? Não é puxando o saco, não Essa foi a mais louca até agora Rapaziada, eu nunca lancei uma roupa Porque eu não queria fazer qualquer coisinha, tá ligado? Eu queria mandar já o kit Só que o kit Pra mim fazer várias peças, mano É muito caro, tá ligado? Então é por isso que eu falei Eu fiz muitas poucas unidades Esse é tipo o piloto ou é o que já vai lançar mesmo? Não, já é o que vai lançar É esse boné com esse kit que você tá vendo aqui em mim Uma blusa Ela é long E é esse shorts É esse kit Isso é longo, pesado Aí ele vende separadamente também, tá rapaziada? Não é tipo, vende a blusa, os shorts e o boné E tá tendo promoção, mano Pra quem comprar os três Sai mais barato, tá ligado? Comprar o kitzão master Já vai pagar mais barato Gostou, bebê? Gostei De verdade mesmo? Mano, eu tô feliz pra caramba, velho Do nada Agora o cara tem uma colada, irmão Tem o Renato Garcia, os Hunters, os meninos, tudo Nossa, legal, né, velho? Daqui a pouco não vai ter a grife É Mas já é tudo nosso Vai andar com tudo nosso É Nada deles Nada deles Não vai ter tudo Mano, espero que você tenha gostado, bebê De verdade Você estava Parabéns O tanto que eu estava escolhendo esse bagulho E chegou o dia Você escolheu, tipo, a dedo? Aham Onde ia cada logo Onde ia cada... A Dani veio me mostrando Eu falei... Ela me trouxe uma blusa Eu não gostei dessa blusa Eu quero blusa assim Tipo, igual... Igual a da Marie É, igual a gente usa mesmo É, mano, eu gosto do meu estilo, tá ligado? Eu tenho o meu estilo Eu falei... Mano, eu quero ser... A minha roupa seja igual Eu tenho Tá ligado? Pode ver Porque a do Gui é diferente Porque ele tem... Da Lacoste Isso Tipo, o estilo do Gui é Lacoste Isso Caixa É tudo lá Brinca dele Muito ligado E a minha é o meu estilo, tá ligado? É a nossa É Você vai gostar, mano, de usar Tá, tá louco É isso, rapaziada Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, deixa muito o seu like E compra, mano Compra porque vai acabar em pouco tempo O do Renan acabou em dois dias, irmão De verdade Já era Tudo nosso, nada deles Fui